E aí amigos do FitFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal e galera, o que a gente vai fazer hoje é continuar jogando vários jogos aqui na quarta divisão da Inglaterra com o Forest Green Rovers, no mesmo esquema do último episódio que foi algo que eu fiz e a galera gostou muito, foi muito elogiado nos comentários, que é tipo assim, jogar os jogos na moralzinha só pra mim, tá ligado? Sem comentar ao vivo. E aí depois no final dos jogos eu simplesmente comento com base ali nos melhores momentos que dá pra ver depois que o jogo acaba e isso faz com que a gente consiga acelerar um pouco essa série, tá ligado? Não muito, não vai ficar nada absurdo, mas tipo assim, conseguir fazer metade de um mês ou um mês por episódio aí e a gente consegue chegar mais rápido no final da temporada, mudar pra um time maior, a série começa a ter mais público aí, né? Quando a gente estiver jogando num time mais bacana, então cara, na verdade fica melhor pra mim e eu vi que muito, muita gente elogiou a maioria, elogiou isso que eu fiz no último episódio, então aqui a gente vai continuar jogando contra esses times aqui, o Carlisle United, depois contra o Exeter, Exeter, Exeter ali, depois o Lincoln e aqui cara, contra o Wycombe e aqui é o jogo que eu vou fazer normal, tá ligado? Sem mostrar os melhores momentos, mostrando assim, narrando durante o jogo contra o Oldham, porque é jogo de FA Cup, Copa da Inglaterra, eu achei que a gente poderia ser sorteado contra um time grande aí pra pegar, sei lá, um Chelsea da vida, mas no final das contas a gente acabou sendo sorteado contra o Oldham, que acho que é da terceira divisão, mas mesmo assim é um desafio pra gente, é uma competição muito importante, então a gente vai jogar o jogo de boinha e aqui eu não sei aonde que eu vou parar, tá ligado? Vou continuar jogando aí até a hora que eu cansar, de repente até tem esse jogo aqui, ó, esse jogo aqui que todo mundo gosta desse adversário aqui, né? Então, enfim, vamos indo aí. Uma coisa que me pediram pra fazer é pra mostrar os atributos de outros jogadores, principalmente do Perebão, do James, cara, aqui no time, e olha só, velho, ele tem 58 de finalização só, como é que um centro-avante principal titular do time pode ter só 58 de finalização? Em comparação com o Beat, o Beat tem 75, cara, e outra coisa também que o James aqui é muito ruim é no posicionamento no ataque, né? Ele tem 63, o Beat como comparação tem 79, então, tipo assim, velho, o James nas paradas que importam mesmo, ele não tem quase nada, é tudo horrível, a única coisa que ele tem decente é tipo aceleração, velocidade e tal, isso aí ele não é tão ruim, mas qualquer outra coisa, atributos técnicos e mentais, ele é horroroso, já o Beatão aqui, olha que delícia esses atributos, cara, tudo verdinho, ali dá pra ver que vários atributos a gente evoluiu mais de 10 pontos e não passou nem da metade da temporada, então eu me pergunto com quanto de overall e de quanto, de alguns atributos desse aí que a gente vai chegar no final da temporada, a nossa evolução por enquanto tá muito, muito da hora. E aqui tem as estatísticas do time, infelizmente não conta da temporada inteira, conta só da quarta divisão, mas a gente pode ver que alguns jogadores jogaram todos os jogos aí da competição, né? Tipo o Collins, o não goleiro, quer dizer, os dois, o goleiro e o zagueiro com os dois Collins, o Marsh Brown, Laird e tal, jogaram 22 vezes, o Beat jogou-me 21 jogos, porque eu acho que eu fui suspenso uma vez, fui expulso uma vez, né? E o artilheiro do time aqui não poderia ser outro, é a gente, o Brown também tem 4 gols, o Murphy tem 3, cara, e o James, o Pereva, só um, mas, cara, dá pra ver que o time fez muitos poucos gols aí durante a temporada, o líder de assistências também sou eu, é claro, isso aqui eu não sei o que é, cartões amarelos também sou líder, cartões vermelhos também sou líder, é isso? Então tá aí, cara, olha só, basicamente o Beat é melhor em todos os atributos aí que dá pra ser. E eu também sou líder de assistências aí na quarta divisão com 6, muito da hora, agora nos gols ainda falta um pouco pra chegar lá no centroavante, nos principais artilheiros, né? O principal lá tem 12 e a gente tem que fazer mais um 6 pra alcançar o cara. Então vamos jogar aí contra o Carlisle United, no lendário 5 minutos tempo com o Neblina, é claro que a gente tá ali na meia esquerda, e é claro que o técnico burrão aí preferiu botar o James no ataque ao invés do Murphy. Então estamos aí jogando em casa contra o Carlisle, a gente tá em boa fase, né? Último jogo a gente meteu 3x0 no quarto colocado, o Carlisle é o antepenúltimo aí na quarta divisão, cara, então tem tudo pra ser um jogo bom pra gente, estamos jogando em casa, torcida a nosso favor, se o James não atrapalhar a gente pode vencer bem. E antes de começar aqui que eu vou fazer o jogo sozinho sem narrar, né? Eu já queria pedir pra você deixar o seu like aí no vídeo que ajuda muito na divulgação dessa série, ela precisa da sua ajuda pra continuar sobrevivendo. E também se inscreva no canal aí se você não for inscrito pra acompanhar essa e outras séries com a gente. Vamos pro final do jogo então. O jogo começou bem pra gente, cara. O Bich recebe ali, toca no Brown, o Brown volta pro Hoff, o Hoff entra na área e na frente do goleiro bate, cruzado. Cruzado não, retão ali faz 1x0 logo no começo da partida, parecia que seria fácil pra gente. Mas depois começa a complicar um pouco, o time deles vem pra cima, bate pro gol e o Collins, batedor de roupa, consegue defender essa bola. E no segundo tempo o Bich começa a aparecer, cara. Ele recebe essa bola, vai levando ali e abre um espaço pro chute e faz um chute horroroso, uma finalização totalmente torta. Mas aos 68 minutos, cobrança de falta, o Bich capricha e manda no travessão. Era quase o nosso primeiro gol de falta. Nesse modo carreira jogador seria lindo, pena que não entrou. E aos 90 minutos, Bich e Fominha, pega a bola, vai carregando, a zaga vai abrindo, ele vai fazer o gol com o espaço e manda pra fora. Foi gol perdido porque tinha muito espaço, dava pra escolher o canto e assim acabou o jogo. Mais uma vitória aí na quarta divisão, a nossa nota foi 6.9 só, eu acho que eu joguei bem, mas o manager não gostou muito. 93% de passes certos, 4 finalizações. Nossa, mano, eu queria muito que aquela falta tivesse entrado. Sessão de treinos aqui com o Bich, aquela simulada, galera, por refazer todos manualmente, às vezes toma muito tempo. Notas A, A, C, F e C. O over agora é 78, que coisa linda. E já vamos direto pra outro jogo aqui, agora com o over 78. O time tá um pouco cansado, cara, mas continua a mesma coisa, né? A gente jogando na meia esquerda, o James no ataque lendário, 5 minutos, tempo fechado. Vamos visitar o Echete, cara, não sei falar o nome desse time. Exeter, sei lá o nome dos caras. E eles estão aí no meio de tabela, mais ou menos, junto com a gente ali, quase com a mesma pontuação. Então, vai ser um jogo parelho. Olha aí a face, cara. Como eu falei pra vocês, quando a gente começou essa série, o Forest Green Rovers, apesar de ser um time da quarta divisão, teve todos os jogadores, as suas faces escaneadas. Então, a maioria dos jogadores que a gente vai ver aqui, a não ser que tenham sido jogadores transferências aí, que não são o elenco que começou a temporada, tá ligado? Os jogadores estarão com as faces exatamente iguais à da vida real. É muito da hora ver isso aí. Ficou provado ali naquele primeiro jogador que apareceu, que inclusive, eu acho que era o Pereba do James. Galera do céu, esse jogo foi cheio de emoções. Se liga, o Bich começa fazendo uma bela jogada pela ponta direita, puxa pro meio, bate colocado de canhota, a bola passa perto. E seria a única participação do Bich aí com perigo na partida. Porque aos 42 minutos do primeiro tempo, ele tenta abafar ali uma saída de bola, dá um carrinho e já tinha amarelo. O árbitro não hesita, dá o vermelho, expulsa o Bich de campo ainda no primeiro tempo, cara, olha aí o vermelho pra ele, segundo a temporada. Infelizmente, a gente não conseguiu terminar a partida. E aí eu tive que assumir o time inteiro, tá ligado? Os caras conseguem chegar na frente do gol e o Collins fazendo uma defesa ali milagrosa que ele não costuma conseguir fazer, não. 61 minutos de jogo, milagre acontece. Olha só, cara, a jogada ali, a bola sobra de novo pro James. Segundo gol dele na temporada, segundo episódio consecutivo que ele marca. É um milagre praticamente. Mas o Exeter ali, o Exeter viria pra cima ainda com uma jogada ali muito bem trabalhada no meio. E na frente do Collins, o cara não iria perder. Bateu colocado muito bem, 1x1. E aos 40 do segundo tempo, viraria 2x1. Na jogada pela esquerda, o cara entra na área, toca o zagueirão, dá um carrinho no nada. E um chute fraco passa ali no meio do Collins, que poderia ter defendido, mas levou um gol daquele, a lá Collins, 2x1 pros malucos no final do jogo. Mas aos 89, a zaga dos caras faz besteira. O Cooper aperta eles, bate rasteiro na saída do goleiro. Empata 2x2, Exeter e Forest Green Rovers. Assim foi o resultado final com um jogo que a maioria do tempo aí não contou com a participação do Bitão da Massa. Agora nós vamos visitar o Lincoln, cara. Eles são um time aí com um logotipo da hora, né? Um totem, um gnomo ali, bizarro, de perna cruzada, muito da hora mesmo. Eles estão em 21º aí na 4ª divisão, estão mal pra chuchu. E a gente vai visitar eles lá sem o Bit, né? O Bit tá suspenso, obviamente não pode jogar. Isso aí deve ser aquele jogo encardido de ganhar. Mas o James inacreditavelmente faz mais um, 3 gols pra ele nos últimos 4, 5 jogos. Show de bola, o Laird faz 2x0 e pelo jeito o Forest vai ganhar. O zagueirão deles ali foi expulso também e o jogo se encaminha pro finalzinho aí. Cara, o Forest vai subir bastante na tabela com essa vitória final, 2x0. E se liga como tá a 4ª divisão, a gente tá cada vez mais perto ali da zona de classificação pros playoffs. Tamo em décimo, com 35 pontos, apenas 3 pontos da 7ª colocação, que é o nosso objetivo mínimo pra temporada. O time passou aquela má fase horrorosa e começou a jogar bem, cara. Vencer vários jogos aí em consecutivo. Acho que já tá vários jogos também invicto, né? Então a fase, por enquanto, é muito boa. A gente vai receber o Icombe agora, cara. E aí eles são o segundo colocado aí na liga, né? Os bichos tão muito bem. E eles são o time do Mito, o Akinfeua. Como vocês podem ali ver no lado direito, cara, é gigantesco. Compare ele com o Bich, velho. Meu Deus, o Bich parece um graveto, um palito magrelo perto do Akinfeua. A gente tá de novo na ponta esquerda e somos o único jogador. Não, nós, o Roberts e o Murphy ali, os únicos descansados. O restante do time tá muito cansado pra essa partida, que vai ser complicada, porque o Icombe é muito bom. Então, lendários cinco minutos, tempo rublado. E o jogo era difícil, cara. Um jogo onde o Bich deveria chamar a responsabilidade, mas quem começa bem é o Icombe com esse cruzamento que quase entra. O Colin estava ligado, jogou pra escanteio. Depois o Icombe chega de novo. Joga de ensaiada, como sempre. Dessa vez o cara bate de primeira, bate na barreira. E na volta, essa bola quase tira a tinta da trave. Agora o Forrest chega pela primeira vez. O Bich faz o lançamento pro Brown. Se liga a finalização dele, meu Deus. O Brown derruba de James ali. Sei lá o que ele tentou fazer. Que coisa ridícula, mano. O Icombe pressionava. Jogava muito melhor que a gente. Chutava várias vezes ao gol. Cruzamento na área. O cara pega um belo voleio e manda pra fora. Nessa a gente deu. Foi sorte. E aí chegou a vez do Bich chamar a responsa, velho. Ele carrega a bola, manda no Murphy. O Murphy na entrada da área bate. Fraco, mas tirando do goleiro. Um babatido estranho. Na real, meio que por cima do goleiro. E faz 1x0, determinando o resultado do jogo. Mais uma vitória da Floresta Verde na quarta divisão. E no feedback do manager, a gente ficou com uma nota 7.1. A gente deu uma assistência no jogo pro gol do Murphy. 93% de passes certos. Duas finalizações erradas. Não consegui jogar muito perto do gol. Porque pra ser sincero, o Icombe dominou a partida. Se liga aqui nas estatísticas. Chutaram 10 vezes ao gol. A gente só 4 vezes. Então, realmente tava difícil de atacar. Mas não importa. Mais uma vitória na conta. E agora chegou o grande dia, cara. Vamos enfrentar o World Hunt Athletic. Pela uma das fases aí da FA Cup e da Copa da Inglaterra. E temos que chegar longe nessa competição pra ver se a gente consegue enfrentar times grandes. E chamar a atenção dos times maiores da Inglaterra. O Bit tá ali na ponta esquerda. O James lá no ataque lendário. 5 minutos. Pancadas de chuva. E esse jogo aqui eu vou fazer narrando normal. Porque é muito importante. Então, estamos aí no Town Park. Nossa casa aqui. Casa da Floresta Verde. O time tá aí preparado. O Bitão tá ali. Mano do céu. Já faz uns jogos que eu não faço gol. Cara, tô decepcionado aí. E a gente precisa contar com a habilidade do Bit. Pra passar por esse time aqui. Que é de uma qualidade superior à nossa. Então, bora. Bola rolando. Vem o Old Hunt com o Dufus. Invade a área. Bati pro gol. Bateu fraco. A gente deu sorte. O Collins pegou. Olha o Bit. Enfia a bola pro Brown. O James recebe. O Hoff chega. Marsh Brown bate pro gol. Bateu pra fora. Olha o Bit. Recebe essa bola. Vai como o Fominha. Entrando na área. Ele é muito mais rápido que todos os defensores. Meu Deus do céu. Os caras pararam. Ele vai bater pro gol. Bloqueado na hora H. Ai, meu Deus. Às vezes quando o Bit engata a quinta marcha. Esses caras não conseguem alcançar não, velho. Bit segura. Passagem. Pede ali. Vai parceiro. Quem você é? Bennett. Cruza essa bola. Meu filho. Não consegue. Olha o Old Hunt aqui na área. O cara tem espaço na frente. O Wilson bota ali no Gerard. Funny. Meu Deus. Vamos sair no contra agora? Será que dá? O cara dá uma bica pra frente, velho. Por favor, ganha. O James ganhou. Manda pra mim, Brawl. Manda, Brawl. Meu Deus. Ele mandou. Ele conseguiu. Bit chega na área da puxadinha. Meu Deus do céu. Fiz tudo errado, mas consegui uma falta. Caraca, fiquei perdido no lance. Vai o Bit pra batida. Se liga, cara. Vamos caprichar nessa cobrança de falta. Bit guarda, brother. Por favor, bate bem pra fora. Olha o James faz o toque. O Bit bate. A bola fica na zaga. Bom passe do James, cara. Ele tá melhorando, né? Vou parar de xingar ele. Vem o Oldham com o Davis. Os caras estão muito atacando. A gente tá com a zaga aberta. E o Bennett salva na última hora. Os caras estão indo pra cima do nosso time. Até os zagueiros deixando tudo espaçado lá atrás. O nosso técnico doidão botou todos no ataque. E o Oldham tá vindo pra cima com tudo, maluco. Ainda bem que a gente se salvou. Se os caras acertarem meia dúzia de passe, a gente tá arrombado. Olha o James. Bota no Bit. Tem espaço. Tem muita gente atacando o nosso time. O Roberts bota pro Bit. Chega na ponta direita. Fazer o quê? E agora meteu o chuveirinho pra área. Quem é que chega o goleiro primeiro? Olha o Cooper. Bota no Bit. Ele faz o toque atrás. De calcanha pro Brown. O Brown segura. Bota no Cooper. Enfia. Pro bit direitado da área. Perdeu. Não creio. Que bela jogada, velho. Agora a jogada saiu. E de canhota eu isolei. Final de partida. Eu achei que ia ter prorrogação. Mas não, cara. Na Copa da Inglaterra, se não me engano, se tem empate, não é prorrogação. É o replay que eles chamam. Que é uma segunda partida aí pra ver quem é que passa. O nosso feedback aqui do manager foi horrível. Nota 7 com tudo ali. O cara reclamando de tudo, velho. Na moral. 90% de passes certos. 4 finalizações. 3 erradas. E o Bit tá numa seca. Já faz uns 5 jogos. Que eu não consigo fazer gol. Tá difícil. Enfim. 0x0, cara. A decisão vai ficar lá pra casa dos caras aqui. A gente não conseguiu resolver na nossa casa. E olha só como curiosidade. Se liga quem foi o bola de ouro, cara. 2017, na real, né? Porque a gente tá em janeiro de 2018. Hazard escolhido o melhor do mundo. Quem diria? Primeira vez que não é Messi e Cristiano Ronaldo. E acho que em 10 anos, né? Agora a gente vai jogar contra o Port Vale em casa, cara. O técnico botou o Murphy lá no lugar do James. E se liga. O Port Vale é o lanterna da competição. Então, se não sair gol do Bit agora, não sai nunca. É engraçado que como contra times bons, a gente vai bem. Ganhamos o segundo colocado e chega aqui contra o time pequeno. E toma. O Pope, atacante deles, consegue acertar um chute maravilhoso desse aí no começo do jogo. Fazendo 1x0 pra eles. Uma coisa que o James jamais seria capaz de fazer. O Bit pega essa bola na frente da área. Consegue abrir um espaço e manda um foguete no travessão. Seria o nosso empate. Mas, por enquanto, não. O Port Vale ficava na frente aí 1x0. E esse Tom Pope aí, cara. O atacante deles é muito bom. Se a gente tivesse um centroavante do nível desse cara. Que consegue bater de fora da área. Proteger a bola assim como ele fez agora. A gente ia brigar lá em cima das cabeças na tabela. O cara é bom demais. Bem melhor que o James. E agora chegou a nossa vez, cara. Jogadinho ali. Um perde e ganha. O Bit domina essa bola. Dá uma picadinha e sobe. Linda. Pedindo pra ser fuso. E lá dá pro fundo do gol. O Bit acaba com a Seiko. Empata o jogo. 1x1. Camisa 13. Acho que é o décimo segundo gol nosso na temporada. E no final do jogo mais uma vez o Pope chega ali. O atacante dele se liga com uma chance. Só que dessa vez ele manda pra fora. E assim ficaria um jogo 1x1. Um jogo que a gente poderia ter ganhado, né, cara. Era o último colocado da competição e a gente não conseguiu. Nosso feedback aí ficou com 7.2. A nota 76% de passes certos. Duas finalizações apenas. Uma no travessão e uma gol, cara. Então, assim, realmente as coisas não estão acontecendo. A gente não tá tendo aquela sorte que a gente tava tendo no episódio passado. Mais uma partida nesse episódio, cara. Vamos lá que eu tô empolgado. O Bit jogando ali na meia esquerda novamente. James na frente de novo. Vamos pegar o Swindon Town fora de casa. É um time de meio de tabela igualzinho a gente. Vamos ver quem é que ganha aí a batalha dos perebas. Vamos lá. Mais um jogo. E esse foi interessante. O time desceu ali pela direita. O Bich pega essa bola, o Brown rouba dele e finaliza de forma ridícula. O Brown é meio que James na hora de finalizar. Porém, aqui o Brown mudou a vida, cara. Se liga, ele recebe um passe do Bich. Bota na frente e finaliza. Com categoria de canhota tirando do goleiro. Nem foi muito forte, mas foi o suficiente pra se redimir do primeiro lance. Abriu o placar pra gente. Forrest 1x0. Depois o Bitão pega essa bola. Puxa, abre espaço e bate pra defesa do goleiro. Marsh Brown. Ligadaço na jogada. Chega pra pegar o rebote e fazer 2x0. Duas participações decisivas do Bit. E o Forrest encaminhando já a vitória. O Swindon ainda chegaria nesse lance aí. O cara recebe na frente e consegue bater. Mas se liga, meu pai. Esse aí fez escola com o James, com certeza. E no finalzinho, mais uma chegada do Swindon. O cara consegue parar ali. Vá até pro gol com o perigo. A bola sai. O placar fica assim. 2x0 pro Forrest. No final do jogo, ainda quase fiz um gol de falta, mas não mostrou nos melhores momentos. E é isso aí. O Forrest engrena mais uma vitória. Feedback do manager ficou assim. Nota 7.3. Uma assistência. 83% de passes certos. E 3 finalizações. Sendo que duas foram certas. Isso aqui tem ficado um pouco repetitivo, galera. Então eu queria saber se, além da nota, né? Que é importante saber quanto é que foi a nota do jogador aí no jogo. Vocês têm interesse em ficar vendo sempre isso aqui ou não, tá ligado? Vou botar um card aí pra vocês votarem e decidirem. Caso contrário, eu paro, tá ligado? De mostrar isso aqui se vocês não acharem que tem nenhum valor saber dessas informações. E saiu na mídia aí, ó. Manager elogia boas apresentações do Beat. Ele é um jogador fantástico. Todo mundo conhece o talento dele. Mas a disciplina tática que está mostrando é a maior realização para qualquer manager. Cara, que mentira. O coisa que ele mais reclama é que eu não tenho disciplina tática, que eu fico saindo da minha posição toda hora. Aí chega e na mídia ele fala que a minha disciplina tática é a melhor. Ou seja, esse treinador aí tem dupla personalidade. E agora chegou a hora, cara. O jogo mais quente desse episódio. A gente vai fazer o replay, o jogo de volta contra o Oldham pela FA Cup e Copa da Inglaterra pra ver se a gente avança na competição aí, que é uma das mais importantes pra gente. Vamos jogar ali na meia esquerda com o James no ataque. E é um jogo com neve. E, ó, se tem um jogo que o Beat tem que fazer a diferença, é nesse aqui. Então estamos aí na court lane contra o Oldham, velho, pra enfrentar eles. Cara, esse jogo é muito importante. Tem uma nevezinha chata aí, mas tá tranquilo. Vamos embora. Olha, o Beat recebe aqui. Tem até espaço pra chutar. Mas prefere dar o corte. Consegue botar pro Brown. Marsh Brown! Um gol do Forrest. Começamos muito bem com o Marsh Brown acertando um chute que esses perebas aí jamais conseguem acertar de fora da área, né? Praticamente ou de muito longe do gol de dentro, na risca da área. Acertou um chutaço no ângulo na jogadinha ali comigo com o Brown. E com o Marsh Brown, velho, Forrest. Green Rovers 1x0 logo no começo do jogo. Nossa, entrou lá onde a coruja dorme mesmo. Boa, garoto. Olha o Beat recebe essa bola aqui. Dá até pra chutar, será? Dá o corte. Tem espaço pra bater pro gol! Passa muito perto. Eu achei que ia morrer lá dentro. Olha o Beat passa por um. Tem espaço. Abre James. Passa, James. Ele consegue chegar. Cruza pra mim, brother. Demorou um século. A bola chega e o goleiro chega antes. Olha o Beat bota pro Brown. Ele toca pro James. Bota pra fora. Nossa, tô falando James. É James, cara. Não é nem James. Não é nem... Meu Deus. Ó, o Hoff bota aqui, velho. No Beat. Vai avançando. Chama a passagem do... Quem é esse? É o Laird. Bota pra mim de novo aqui, parceiro. Eu consegui receber dentro da área. Eu vou fazer o cruzamento. Isso é pênalti, não? Foi? Foi pênalti? Não. Foi escanteio. Olha o Beat. Recebe essa bola. Dá até pra bater de canhota. Será? Puxa o Beat e bate de canhota. Muito sim, hein? A bola fica na zaga. Acaba o primeiro tempo. A gente tá vencendo por 1x0. A torcida toda de touquinha verde ali mó da hora. O Marsh Brown fez um gol logo no começo, nos dando uma tranquilidade. O jogo tá bom pra gente, cara. Acho que dá de igual... É... Aumentar a vantagem aí no placar. Olha o James. Consegue fazer o pivô e leva a falta, cara. Daqui o Beat bate. Já bati várias e nunca consigo fazer. Nunca consigo nem passar perto. Na real, teve uma vez que eu mandei no travessão, né? E agora eu vou ter a chance de novo, cara. Mas é muito perto do gol, né? É difícil. O que é isso? Não, 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 não. Pera, pera. Cadê a câmera normal? Aê. Nossa, mano. Eu vou tentar daqui. E agora, velho? Será que a gente guarda? Vai, Beatão, parceiro. Bate essa bola pro gol. Fica na barreira. Não vai pra fora, cara. Não tô conseguindo fazer gol de falta nunca. Bateu na barreira, né? Passou no meio da barreira. Pessoal, aqui no primeiro. Paula, bola. Vem, eu tento cabecear a zaga de tira. Olha o Beat. Tem espaço, bota pro Marsh Brown. Entra na área. Cruza, parceiro. Cruza essa bola pra quem chega. Culpe! Gol do Forrest. O Forrest tá fazendo 2x0 e vai avançando na Copa da Inglaterra. Que coisa linda. Fora de casa. Parece que quanto mais difícil o jogo, mais fácil a gente consegue jogar, tá ligado? Contra times difíceis, fora de casa, a gente joga melhor do que contra tipo o último colocado da quarta divisão, jogando em casa. É impressionante. Bela jogadinha ali. O Beat abriu no Brown. O Brown cruzou pro Cooper. Chegou de peixinho. Forrest, Green Rovers 2. Quem que era? Old Hunt Town 0. Final de partida, cara. Na partida mais importante. No jogo que valia mesmo, a gente consegue fazer 2x0 pros encapuzados de verde ali assistirem e gostarem e aplaudirem, cara. Estamos na próxima fase da Copa da Inglaterra. Eu espero que a gente enfrente um time grande, cara. O Beat faz um sinal com a mão ali meio estranho, né, velho? O que é aquilo ali? Não sei, cara. Melhor não ficar pensando muito nisso. O Forrest passa, velho, da hora. A gente, cara, esse episódio vai ficar por aqui, né? E a gente só conseguiu fazer um gol no episódio inteiro, o que é bizarro, porque no último, na última vez, a gente, no último episódio, tinha conseguido fazer vários e vários, né, cara? Feedback do manager aqui. Não sei se vocês querem ver ou não, mas foi nota 7. 0 gols, 0 assistências, 87% de passes certos, 3 finalizações erradas. Não foi o nosso melhor jogo, mas a gente teve participação nos gols aí, na criação da jogada, mais pra trás, né? Então tá valendo e o Forrest tá na próxima fase, isso que importa. No relatório do elenco aqui, a gente pode ver que a gente continua sendo o primeiro melhor jogador do elenco aí, porém, isso é por causa do nosso overall, que é muito maior que o dos outros. Pela fase, pela nota média aí dos últimos jogos, a gente tá bem pra baixo, cara. Porque se liga, Brown, Marsh Brown e tantos outros jogadores ali, tem notas maiores que a gente, inclusive, cara, a nossa nota média é igual a do James, cara, que eu tanto critico. Mas é complicado, porque o meu tipo de jogo, eu tenho que ir buscar jogo em todas as partes do campo, galera, senão o time não anda muito, e aí isso me tira muitos pontos, porque eles não gostam quando a gente sai da posição. Aí nos rivais, né, pra posição, pra começar jogando ali com o meia, com o ponta pela esquerda, eu tô em primeiro ainda, porque o meu geral é muito melhor, então por enquanto tá bem tranquilo isso aí. E nesses últimos dois episódios, a gente deu um pulo muito bom na tabela da quarta divisão, nos afastamos bastante lá de baixo da zona de rebaixamento e chegamos aqui na zona de classificação para os playoffs. Estamos a apenas um ponto no Newport County, que é o primeiro time aí classificado para os playoffs, então eu acho, cara, tenho confiança de que com o Bich melhorando cada vez mais, o time também tá ficando melhor. Até o James tá fazendo gol, a gente vai conseguir sim chegar nesses mata-matas aí, valendo vaga na terceirona. E já foi definido o nosso adversário na FA Cup, cara, a gente vai pegar o Sheffield Wednesday, não é o que eu queria, eu queria pegar um time da Premier League, porém esse time aí, o Sheffield, é um time da segunda divisão, então vai ser o melhor time que a gente já enfrentou em todo esse modo carreira jogador. E vocês podem ver que os times pequenos, igual a gente, tão saindo tudo fora e tá sobrando só time de Premier League e alguns de segunda divisão, cara. Então vai ser muito da hora se a gente passar de fase, porque vocês podem ver na tela aí vários times da hora, tipo Chelsea, Arsenal, Manchester United e por aí vai, cara. Com certeza se a gente continuar avançando a gente vai pegar uns times absurdos desse e tipo num modo carreira normal aí com times maiores, é tranquilo, tá ligado? Agora, pra gente, quarta divisão, a gente ter a honra de enfrentar, por exemplo, o Liverpool, é um bagulho absurdo, tá ligado? Os torcedores do time aí vão à loucura, então, sinceramente, vai ser muito da hora. E na FA Cup a gente tá em segundo aí na artilharia com dois gols na competição, bem da hora, se a gente fizer mais um já assumimos a artilharia. E nas assistências aí, o Brown do nosso time tá bem com duas também. E o próximo episódio vai ser muito da hora, a gente tem o jogo contra o Seul e depois, cara, as finais do Checa Trade Trophy aqui e também o confronto da FA Cup contra o Sheffield Wednesday. Vai ser muito massa, na moral. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido, cara. Eu achei da hora, apesar de a gente ter feito poucos gols. Se vocês curtiram, por favor, deixa o like no vídeo pra ajudar essa série. Ela precisa da sua ajuda, da ajuda de quem gosta de acompanhar o bitão da massa aqui no Forest Green. E também se inscreva aí se você chegou até o final e por algum motivo aí não é inscrito, velho. Acompanhe essa e outras séries com a gente. Valeu, muito obrigado pela força, por assistir até o final. É nóis, falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend